Saudações, eu sou Anny Tavares e eu sou Antônio Castro e esse é o podcast da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Apresentamos agora um resumo das notícias da semana. Então, vamos de notícia. Está acabando o ano e vamos conseguir enterrar de vez a reforma administrativa. Não a deixaremos destruir os serviços públicos para a população brasileira. Na quarta-feira, 8 de dezembro, realizamos o Dia Nacional de Luta contra a PEC 32. Trabalhadores e trabalhadoras promoveram atos em todos os estados e no Distrito Federal. Em Brasília, foi realizado ato em frente à residência oficial do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP Alagoas. No aeroporto e em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Nossas incansáveis mobilizações estão impedindo sua tramitação e precisamos continuar. O Congresso Nacional promulgou na quarta-feira a parte da PEC dos Precatórios que obteve consenso na Câmara e no Senado. Outra parte da matéria, cujo texto foi modificado pelos senadores, ainda precisará passar pela análise dos deputados. Esses pontos serão anexados a uma outra PEC que já está pronta para ir à votação em plenário na próxima terça-feira. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, bateu boca com os senadores durante a sessão, tendo sido acusado de quebra de acordo para que o espaço fiscal do projeto ficasse vinculado a gastos com Seguridade Social e transferências de renda. Orçamento Secreto Após o Supremo Tribunal Federal liberar a retomada do orçamento secreto, o governo distribuiu em três dias R$ 760,8 milhões para estados. Apesar do governo afirmar que criou regras para dar transparência, ainda permite o sigilo de beneficiados. Ou seja, segue possibilitando a compra de votos nas matérias de interesse do governo. Uma vergonha Desgoverno O governo federal publicou, na segunda-feira, uma medida provisória que abre a possibilidade de acesso ao ProUni para quem cursou o ensino médio em colégios particulares. Pode isso, Antônio? Pode não. MP 1075-2021 é um grave ataque à educação, pois acaba com a essência do programa, beneficiando os grandes empresários. Vamos resistir. Não vamos permitir que Bolsonaro acabe com o ProUni, programa referência à inclusão social e que já transformou a vida de milhares de estudantes brasileiros. Passaporte da vacina O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou neste sábado, dia 11 de dezembro, a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todo viajante do exterior que desembarcar no Brasil. Somente serão dispensados de apresentar o passaporte da vacina aqueles que, por razões médicas ou que venham de países em que comprovadamente não haja vacina disponível ou por razão humanitária excepcional, não o possuam. A ministra Rosa Weber convocou sessão virtual para o dia 15 de dezembro, quarta-feira, para decisão definitiva. Outro vexame do desgoverno Bolsonaro que pretendia liberar a entrada no país de pessoas não vacinadas, pondo a população em risco. Como se não bastasse 616.733 mortes por covid-19, os escândalos de corrupção na compra de vacinas e o negacionismo que só desinforma e mata. Fora Bolsonaro Neste sábado, 11 de dezembro, promovemos em Maceió, Alagoas, mais um ato contra a PEC 32, Organizado junto com as centrais sindicais, Caravanas dos Estados se encontraram em Maceió e caminharam até a residência do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, em protesto, tudo transmitido em nosso canal do Facebook. Próxima semana Manter a mobilização é a única garantia para a vitória. É preciso estarmos atentos e fortes. Precisamos seguir nos mobilizando até enterrar de vez a PEC 32. Em defesa do serviço público. E contamos com a colaboração de todos. Nos ajudem interagindo em nossas redes sociais, entrando em contato com os deputados e participando do tuitaço que acontece na segunda-feira, às 19h, com a hashtag 2022 sem PEC 32. Curtam esse vídeo e compartilhem o link. Eu, Anny Tavares, e eu, Antônio Castro, pedimos, nos ajudem nesta corrente, gritando Fora Presidente! Uma ótima semana e até o próximo podcast. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL